DJ Andei a nova moda tá lançada Depois do balem, que porra de beco O combate é lá no meu barralho Depois do balem, que porra de beco O combate é lá no meu barralho Táco que, táco, que, táco, que, táco Que fato de doeu o saco A tua pulsa é tua garalha Esse é o DJ Jimmy faz sucesso caramba Táco que fato de doeu o saco A tua pulsa é tua garalha Táco que fato de doeu o saco A tua pulsa é tua garalha Tá com que bato, te doeu o saco, na tua porcinha, tua garalha Tá com que bato, te doeu o saco, na tua porcinha, tua garalha Então preste atenção, nove, eu te falo legal Nós fazemos sexo, animal, se ela é bruta que a bunda, eu sou bruto com pau Nós fazemos sexo, animal, se ela é bruta que a bunda, eu sou bruto com pau Ela é bruta que a bunda, eu sou bruto com pau Mamas, mamas, só piranha Mamas, mamas, só piranha Mamas, mamas, só piranha Mamas, mamas, só piranha Mamas, 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 só piranha DJ Andei, a nova moda tá lançando Depois do vale, que porra de beco? O combate, ela no meu barra Depois do vale, que porra de beco? O combate, ela no meu barra Tá com que bato, 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 te doeu o saco, na tua porcinha, tua garalha Esse é o DJ Dimes faz sucesso carnalho Tá com que bato de doeu santo Na tua porcia tua garale Tá com que bato de doeu santo Na tua porcia tua garale Tá com que bato de doeu santo Na tua porcia tua garale Então preste atenção nove e eu te falo legal Nóis faz um sexo animal Célia bruta cabalda eu sou bruto com baus Nóis faz um sexo animal Célia bruta cabalda eu sou bruto com baus Ela é bruta, cabrudo, eu sou bruto com pau Mama só, mas só piranha 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 O que é isso?